O problema é uma vez que está aqui hoje, vai falar de um assunto novo, novo não, porque ele já está no meio, aqui não, dentro da sociedade mundial há pelo menos uns 300 anos, dois séculos, mais ou menos, que nós vamos falar sobre moda e direito. A comissão de fashion law, encabeçada pela doutora Flávia, doutora Clara e doutora Camila, vem trazendo algo novo e importante. Lembrando que o direito é um resultado da dinâmica da sociedade e hoje as relações comerciais mudaram e a gente pode observar compras online, de roupas e tudo mais, então o direito precisa estar regulamentando isso daí. Então eu vou passar aqui a palavra para a doutora Flávia, primeiramente, Flávia, é um prazer ter ela aqui, Flávia é amiga de longa data e eu queria saber como foi essa ideia de começar com a fashion law, trazer aqui para o direito. Bom, Sérgio, obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre fashion law, falar sobre o direito com você, um amigo de tanto tempo. A ideia dessa comissão, eu até conversando com o Rodrigo Julião, falei, olha, eu queria tanto que você montasse essa comissão, eu sei que já tem muitas comissões na UAB, mas o fashion law é uma área, recentemente, como a área nova do direito, né, que estuda coisas antigas do direito, nada é novidade, novidade é o nome. Inclusive, quando foi na época de montar a comissão, eu fiquei muito na dúvida entre o termo direito da moda ou fashion law, mas como eu procurei, junto com a comissão toda, não só a vice, a secretária, mas todas as integrantes, dar um cunho científico a essa comissão, nós optamos pelo termo fashion law, que é um termo internacional, porque é uma área que circula muito com o direito internacional. Então, fashion law, ou o direito da moda, reúne tudo aquilo que é importante para a indústria da moda, desde o que você falou, o comércio via online ou presencial, então, envolve contratos, envolve consumidor, né, até as questões muito significativas, como, por exemplo, o trabalho escravo na Indonésia, trabalho escravo na Etiópia, trabalho escravo no Brasil, Então, tudo o que diz respeito à indústria da moda, desde a indústria têxtil, manufaturada, tudo, absolutamente tudo. Perfeito, eu vou perguntar para a Camila, a Flávia diz que o direito, na verdade, o fashion law, ele acaba sendo multidisciplinar, não é? Porque a gente, você enxerga hoje a necessidade de ter algo que possa ser específico para ficar, não legislar, porque aí o legislador, Mas aí, para ter algum órgão específico, por exemplo, trabalho escravo, eu lembro que a, não vou falar nomes, né, mas algumas empresas grandes estão na China com trabalho escravo, e aqui no Brasil já verificou se o trabalho escravo agora, outro dia em São Paulo. Como é que é essa fiscalização? Você acha que isso atinge muito ou não? Então, no Brasil não existe um ramo, um código específico para o fashion law, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é um ramo do direito já mais antigo, mais estudado, e que já é de conhecimento de toda a população, ele é um ramo do direito como o ramo do direito do consumidor. Então, lá, eles têm um código, eles têm uma legislação específica que é só daquela área, que é relacionada com todas as outras áreas. Como a Flávia falou, é um direito multidisciplinar que abarca toda a legislação aplicável ao fashion law, só que de todas as áreas, né? E com relação ao que você me perguntou, eu acredito que no Brasil a gente, por ser um ramo novo ainda do direito, né, a gente está, inclusive com a criação da comissão, né, que é pioneira aqui na Baixada, a gente está dando abertura, né, para esses estudos, como a Flávia falou, a gente tem diversos artigos, a gente, a comissão tem um cunho científico também, eu acho que a gente está dando a oportunidade de crescimento desse ramo do direito, né, e até para que mesmo a população saiba mais sobre o que é o fashion law, como ele funciona, e com esse conhecimento, com essa amplitude desse direito, a gente vai conseguir, com o estudo principalmente, a gente vai conseguir dar a melhor proteção para, como você falou, para o trabalho escravo, para o direito ambiental, nas indústrias têxteis, né, o Brasil, ele foi o último país ocidental a faixa completa do fashion law, ou seja, desde a produção do algodão até a finalização, no último país do ocidente, ou seja, a gente está um pouco atrasado e a gente precisa acelerar esse processo, né? Isso aqui é legal do programa, que você acaba tendo um conhecimento de outros assuntos, você tem aí, como a Flávia falou, regulamentações internacionais, em vez de da OMC, na Organização Mundial do Comércio, questão do algodão que o Brasil luta, questão têxtil, que o Brasil, que são pastas que isso tem lá na OIT, E aí eu vou perguntar para a Clara, a moda, ela movimenta, acho que no passado foram 64 bilhões, na verdade ela é a segunda indústria, né, que mais movimenta, e há uma modificação, que a gente já vem comentando aqui, sobre o direito, o direito ele é dinâmico, e a tecnologia ela está com um mundo paralelo, mas que vai se encontrar com o nosso. Há uma cultura já da mudança de lojas físicas para lojas virtuais, isso impacta tanto que, por exemplo, a questão de locação, elas estão diminuindo muito, porque, como que você imagina que fica esse comércio tão grande, que vai alterar, que vai ficar restrito agora a lojas virtuais, de compra e venda de roupas, por exemplo? Então, como o fashion law é uma área que ele abrange diversos ramos do direito, inclusive os contratos de locação das empresas, tanto da indústria têxtil, quanto sobre lojas de sapato, lojas de diversos ramos, eu acho que o fashion law, tanto não só por esse segmento, ele tem que conseguir regulamentar essa área que é virtual, porque hoje em dia não só as lojas virtuais estão atuando, como a gente tem as blogueiras, as lojas, aquela que divulga o produto, como no marketing, que tem que ser regulamentado, como na venda, do que é marketing, aonde que ela está indicando de fato o produto, ou de fato ela está vendendo algo, então eu acho que é algo que precisa ser regulamentado, é algo que precisa ter uma direção, porque as pessoas hoje em dia fazem aleatoriamente, porque é algo muito novo, elas divulgam tanto as lojas, quanto as empresas, as pequenas empresas, e as pessoas que têm muitas visualizações divulgam aleatoriamente e não tem uma regulamentação disso. de um público gigantesco. É, exatamente, eu até te perguntar, porque antigamente você tinha, claro, as grandes marcas, você tinha lá um mercado, claro, que é uma relação completamente diferente, até a relação do modelo, a modelo, tinha a figura do modelo, um contrato de trabalho, ou prestação, dependendo, mas trabalho, e aí muita imagem, um dia você tem uma figura dos blogueiras. Como que fica, Flávia, como que é a relação contratual nesse caso? Porque são figuras que aparecem com profissões ainda não definidas, e aí uma marca enorme dessa ela utiliza, porque há uma substituição, aumente clara no mercado, e você vê a semana de moda, tudo, desfile, não tem mais modelo, são as blogueiras. É isso mesmo. Então, como é que você entende essa relação, como aparece essa relação jurídica? Ainda é muito incipiente, ainda está bem no início isso, as discussões e a regulamentação em si. O que tem que regulamentar é evidente que tem, a gente tem o direito de dar instrumentos. Então, contratos são instrumentos, elas, as influencers ou blogueiras, o que quer que seja, elas exercem um papel de fazer propaganda, então quando elas exercem esse papel, isso já está regulamentado pelo CONAR, precisa colocar que é ou uma hashtag advertising, ou uma hashtag public post, o que quer que seja, porque precisa informar ao consumidor que aquilo é uma propaganda. Isso porque, ninguém inventou isso, está no CDC, o CDC fala que nenhuma propaganda pode ser, ela tem, toda propaganda tem que ser clara, ela não pode ser escondida. Então, a gente assistindo novela, ontem eu assisti novela, né, fica meio ridículo o merchandising atualmente, não sei se vocês já viram, ela então tem uma confeitaria, então ela fala assim, ai, as máquinas estão dando problema, aí vem uma máquina de uma marca X, é bem na cara, é bem ridículo, tem que ser ridículo, porque o CDC exige. Então, o merchandising, que é o que a gente fala, não pode ser escondido. E nas relações virtuais, das blogueiras, das influencers, eles ainda é bem confuso exatamente, se aquilo é a vida real dela, ou se aquilo é um fórum publicitário, ou uma prestação de serviço, exatamente. Ela, de fato, indica porque ela gostou do produto, ou se ela está sendo paga para isso. É, não, são coisas que a gente insistia, sei lá, se você pegasse 20 anos atrás, ficava claro, a marca da Vogue, a modelo da Vogue, influenciava ela, apenas era modelo, mas era, sei lá, model, ó, Cidcraft, da G1020, lá ela era referência, ela não falava, ela vendia o produto quieta e tudo mais. E o produto só, não era a vida dela, agora as influencers vendem um conceito de vida, vendem um conceito, né? Está mais complexo. Eu uso determinado produto todos os dias, e está sendo maravilhoso para mim, porque você não sabe se de fato aquilo é, que se confunde com a realidade e a propaganda, né? Acaba sendo um relato, né, mas que na verdade você não sabe se é um relato sincero, né, que ela está falando aquilo, porque ela realmente gosta, porque faz parte do cotidiano dela, ou se é uma prestação de serviço que ela está sendo paga por aquilo, entendeu? Exatamente. É, isso aqui é muito importante, parece que não, porque o consumidor vai atrás disso. Então, essas pessoas, consumir, havia uma disputa, até uma questão, de pessoas que vendiam exercícios físicos e não eram, e não eram professores de educação física, a gente tem que tomar muito cuidado disso aqui. E sabe quem, desculpa te interromper, mas sabe quem tem que tomar muito cuidado, principalmente às influencers. Por quê? Eu tenho uma aluna agora fazendo um TCC e estudando a responsabilidade civil das influencers por propaganda de empresa que se utiliza de trabalho escravo. Por quê? Porque quem faz a propaganda pelo CDC também tem responsabilidade civil, inclusive objetiva. Então, de repente, um consumidor que tem algum problema ou que visualize que utilizou de mão de obra escravo, seja qual o problema for, não só o consumidor, como o próprio MP, como os órgãos de proteção, podem ajuizar a ação contra as blogueiras, contra as influencers, porque elas estão fazendo uma propaganda de algo que não está correto, ou que se utiliza de trabalho escravo, ou que é enganosa, ou que é abusiva. Isso aqui é importante, e isso é a tendência nova, porque a gente não imagina, quem está olhando, o advogado às vezes se debruça no dia a dia, mas o dia a dia está mudando. Outro dia, uma cliente me falou, olha, meu nome está no Google, e eu quero arriscar, porque ele está me trazendo meus dados e tal, e agora tem uma lei de proteção de dados. E isso aqui hoje faz parte do dia a dia. E essas questões são muito importantes, porque quando você tem tendências, você mexe com o psico do ser humano humano. Então, na verdade, a psique do ser humano é essa. E aí as pessoas ficam obcecadas por beleza, moda e tudo mais. E tem que ter algo muito delicado. Exatamente. Mas a gente tem tanto papo para falar, e infelizmente o nosso programa aqui é que a gente tem um tempo bem curto, mas eu queria, depois eu vou pedir para elas finalizarem, deixando o recado que elas querem dar, e também, porque é algo importante, o convite que elas vão fazer para comporem a comissão aqui, fecham lá, e também o telespectador que não é advogado, mas pode me ver. E eu acho muito importante, eu quero agradecer todas as meninas aqui, porque, como eu falei e repito, o mundo está voando, e essas questões são atuais. Você liga o Instagram, o Instagram faz parte de 90% dessa população, não importa a idade. E as tendências estão lá. Isso gera responsabilidades e gera questões jurídicas. Então a gente não pode ignorar com pensamentos retrógrados, achando, olha, isso aqui é uma coisa que não vai acontecer no dia. Não, acontece quando o seu cliente tiver com um problema que vem juros do Instagram, entrega de compra, isso tudo, você vai ter que saber. Eu queria que cada um falasse uma palavra final aqui, só para a gente finalizar. Bom, já que a gente está falando de Instagram, eu queria convidar todos a seguir o Instagram da página da nossa comissão, que é Fashion Law AB Santos. Lá a gente publica vários conteúdos, até informativos, que é legal para você que não é advogado e quer saber mais o que é o Fashion Law. A gente, inclusive, agora em julho vai ter uma palestra, uma palestra não, mas é um bate-papo que eu, inclusive, vou dar. A gente vai apresentar, eu vou apresentar, contar para todo mundo, aberto ao público, contar para todo mundo o que é o Fashion Law, porque muita gente sabe, mas não sabe direito o que é, o que inclui, o que não está. E é mais para conhecimento, né, de todo mundo, aberto ao público aqui na OAB. Pitero as considerações da Camila, porque o Instagram, ele tem uma finalidade científica, inclusive os membros da nossa comissão, eles postam artigos científicos mesmo, pesquisas que fazem no Instagram, e isso demonstra para a sociedade o que é o Fashion Law em si, que não abrange o ramo só do direito da moda, abrange todas as áreas do direito, como criminal, cível, penal, todas as áreas. E eu quero convidar vocês para o primeiro congresso da Baixada Santista de Fashion Law em 20 de setembro. Bom, agradeço a oportunidade. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho dessa comissão. Foi a primeira comissão, segundo consta, do Brasil, que levou trabalho científico, três pôsters para o primeiro congresso Ítalo-Brasileiro de Fashion Law, que ocorreu no Mackenzie. Então é um orgulho muito grande a gente conseguir produzir trabalho científico, produzir conhecimento, né. Essa comissão, assim, para mim, eu sou apaixonada por ela, pelos membros que a compõem. Tem homem também, então não tem um preconceito, não tem nada a ver com moda, roupa, se vestir, se é dress code, é outra coisa. É muito importante, inclusive, para a Cidade de Santos e para a Baixada Santista. A gente, nesse congresso, vai trazer pessoas que são locais, que são designers, que precisam de proteção, proteção da marca. Você, às vezes, lança uma loja, um estabelecimento, não sabe que aquilo tem que ser registrado como marca. Então tem vários assuntos interessantes e a gente convida todos. Tem membro da comissão que é convidado, que faz parte da moda de marketing, venham participar, é muito legal, o direito faz parte da vida de todo mundo, né. É, exatamente, é muito importante. Então deixe de conferir essa matéria no canal do YouTube da OAB. Muito obrigado.